The Last of Us Part II nem é um jogo tão antigo assim, já que foi lançado em 2020, mas mesmo assim recebeu um remaster nesse comecinho de 2024. Neste vídeo, vou falar sobre as novidades que o game traz, as melhorias gráficas e de desempenho, e responder a pergunta que provavelmente te trouxe aqui. Vale a pena fazer upgrade ou comprar The Last of Us 2 Remastered? The Last of Us Part II está mais bonito do que sua versão anterior, que já tinha gráficos muito bons. Mas não é uma melhoria tão grande num primeiro momento. Você acaba percebendo mais riqueza num longo prazo, digamos assim, vendo melhorias técnicas como 4K nativo, frame rate desbloqueado pra TVs com VRR, e todo esse tipo de tecnologia que melhoram os gráficos e a fluidez do gameplay. Tudo isso traz até você uma imersão maior dentro desse universo, fazendo com que você sinta a história. Mas isso já dava pra sentir na versão original do game, convenhamos. E falando dessa parte gráfica, dá pra afirmar com toda certeza que as melhorias visuais trazem uma qualidade extrema na sombra e vegetação, e também no contorno dos personagens e cenários, deixando tudo muito mais nítido. Preciso mencionar que tudo isso, no DualSense do Playstation 5, fica imersivo demais. Além da otimização visual, há também novidades exclusivas dessa remasterização. Você pode tocar violão, som, banjo e até violão de nylon, podendo improvisar dentro dos tons pré-determinados. Além disso, o jogo traz dois novos modos que são o Sem Volta e as fases extras. Começando pelo Sem Volta, que é o grande destaque desta remasterização, temos aqui a oportunidade de jogar com outros personagens do título, como a Dina, o Jesse, Levi, Yara e o próprio Joel. Sim, aqui teremos a oportunidade de jogar mais tempo com ele, e você que já jogou a versão original do game sabe porque a participação dele é tão reduzida, digamos assim. Esse modo é uma espécie de roguelike com desafios gerados automaticamente, onde você mantém itens e vantagens enquanto sobreviver. Dá pra personalizar a aleatoriedade dos desafios, filtrando algumas opções que tem por ali. Não é indispensável, mas é uma adição bem bacana pra quem gosta do combate e do sistema de crafting do jogo. É divertido, mas esse modo me prendeu só até o momento em que liberei todos os personagens. Depois disso você fica meio que sem o que fazer, já que a gameplay se torna bem repetitiva. Me parece ser uma tendência da Sony, já que a DLC de God of War Hagnarok, ou Valhalla, também trouxe o modo roguelike, mas convenhamos que o Cleitão teve uma DLC bem melhor do que essa adição da Nauridog. Isso porque em Valhalla temos uma profundidade maior na trama, mais detalhes, novos inimigos, mas enfim, estamos aqui falando de The Last of Us parte 2. O legal é poder controlar os personagens que a gente conheceu no modo história pela primeira vez, mais. Isso é realmente interessante e com certeza você vai se divertir. Agora falando sobre o modo das fases perdidas, tenho uma opinião que pode ser a mesma que a sua quando jogar, mas se não for, tá tudo bem também. Digamos que o modo sem volta se torna bem legal se comparado às fases perdidas. Não tô dizendo que esse modo seja ruim, mas ele não atendeu às expectativas que eu tinha. Faltavam meses pra eles terminarem essas fases, e acabaram cortando elas durante o processo de desenvolvimento do game. Então, você vai jogar elas num estado inacabado, digamos assim, do jeitinho que elas estavam quando foram removidas. Se você é muito fã da franquia, ou se você se interessa pelos detalhes de desenvolvimento, você vai curtir bastante, já que a todo momento nós temos ali falas dos desenvolvedores e de alguns cabeças da Naughty Dog, falando sobre o processo criativo, sobre como e o que pensar em fazer em cada momento ali que acabou sendo removido na versão final. O Neil Druckmann abre cada uma delas te dando um contexto da cena, e é até legal que tem um momento onde você finge ser um instalador e brinca com as crianças em Jackson, mostrando que, apesar de todo o caos, as pessoas ainda são pessoas. Dá pra entender porque essas fases foram removidas, já que não acrescentam muito na narrativa no geral, mas é um ponto que, como eu disse antes, vai agradar bastante um público específico. Vale dizer também que é possível importar seu progresso direto da versão do Playstation 4. Então, se você já zerou ou até mesmo platinou The Last of Us Part II, saiba que tudo que você conquistou pode, ou não, ser importado pra versão remasterizada de Play 5. Fica a seu critério se vai querer fazer tudo do zero, ou se quer começar de onde parou na versão original. Vale a pena fazer upgrade ou comprar a versão remasterizada de The Last of Us Part II? Se você for um fã mais hardcore daqueles que tem as remasterizações e remakes de The Last of Us, vai fundo. Esse jogo foi feito, na verdade refeito né, pra você. Eu indico também a compra do game se é o seu primeiro contato com o título. Podemos dizer que aqui temos a versão definitiva de The Last of Us Part II. Agora, pra você que já zerou a versão original e é mais um jogador casual que curtiu o game e tá pensando em comprar, eu te peço calma. O jogo tem um bom valor pra quem for fazer o upgrade. 10 dólares, 50 reais na conversão pro Brasil. Então, se você tiver a mídia física ou digital, consegue adquirir por esse valor que eu falei. Então assim, se você não se interessa tanto por essa questão de bastidores e não é tão fã do sistema de combate do jogo, pra você será mais do mesmo. Não é tão mais do mesmo do que foi o remake do primeiro jogo, isso é fato. Mas ainda assim você precisa se lembrar na hora de decidir comprar ou não que esse jogo é uma remasterização. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou no game e pode falar também aquilo que você não gostou. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E ativa o sininho pra receber nosso conteúdo em primeira mão. Um abraço, valeu e até mais. SBT Games. Juntos, no mesmo jogo.